Dupla o planet, dupla o planet Cocô Miau! Caraca, então isso aqui é o famoso violão gigante, deixa eu ver Se eu puxar essa corda aqui é o quê? É o Lá ou é o Dó? Puxa aí! Ei, eu vou puxar aqui e vou soltar, vê se você consegue escutar aí embaixo, beleza? Vai lá! Então vai, ó, o que você escuta? Que nota? Foi um Lá, foi um Lá ou um Dó? Caraca, irmão, é o violão do mundo mesmo! Vai, vai, vai! Uhul! De novo, de no... Uhul, irado, irmão! Muito louco! Gostou, né? Vai, vai! Me joga e me pega de novo, vamo lá! Um, dois, três e... Nossa, cara, que louca! Quase! Essa prantinha é muito boa, essa prantinha me deixa feliz Eu não largo ela por nada, eu vou ficar abraçado até o fim Eu amo você, prantinha! Vamo fritar! Caramba! Você tá bem? E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Little Poodle, mais conhecido como Poodleitos E eu tô aqui pra falar desse vírus Parece que acabou, mas não acabou não, viu, pessoal? O pessoal tá saindo pro barzinho, indo pra rua e tudo mais Fica falando sem máscara um perto do outro, dando beijinhos, se cumprimentando, abraçando, indo na praia E eu vou te dizer que é perigoso ainda, tá, gente? Não foi descoberto ainda uma vacina, nós estamos trabalhando nisso Eu sou um dos especialistas que estão trabalhando na vacina Então toma cuidado, usa bastante álcool em gel, se alimenta direito pra imunidade não cair e você não se dá mal, beleza? Essas foram as dicas de hoje do Little Poodle, que no caso sou eu mesmo E é isso aí, fica esperto aí, até a próxima Falou, até mais Pode desligar, pronto Andada de réi você passa por cima Caga na moita eu ando por cima Anel de fogo eu passo por dentro, anel de fogo dois eu passo por dentro Pula na coxa dá uma giradinha, proteção pra cagar na moita Ei mozão Oi Vê se eu tô com bapho aqui ó Aaaaaaah Não, tá não amor E eu, vê eu aqui ó Aaaaaaah Tô com bapho? Tá fedozão da peste Hein? Tá não amor, tá não Eu tenho o poder de saber com quem você se parece igual aquele filtro do Tik Tok Vamos ver Aaaaaah Aaaaaah Aí, você se parece igual o virgem de 40 anos, sabe aquele filme? O cara do The Office Não? E com vocês, o coral dos peixes Sabrina, você tá bem? Você quer que eu chame seus pais? O que que aconteceu? Sabrina? Você ficou meio idiota do nada? É o que? Tá gravando vídeo pro Tik Tok, só pode né? Ai meu Deus, essa geração de hoje em dia Nossa Bernardo, quanto cravo meu Deus do céu Eu vou precisar levar você lá no salão da Margarete, minha amiga Pra tirar todos esses cravos, fazer uma limpeza de pele Olha isso, que pele flácida! Não sei Bernardo do céu, como que você deixou deixar desse jeito? Ah, senhor Nuts? Senhor Nuts Achei você, senhor Nuts Hã? Quem fez isso com o Mr. Nuts? Olha só Ai, ai que eu vou te salvar Senhor Nuts precisa de uma cirurgia Fala pessoalzinho do Youtube Esse aqui é o meu Pokémon Ele é muito mais bravo do que eu Apesar dele ser fofo e pequenininho Não é mesmo Pokémon? Fala pra eles Eu acho que ele tá meio tímido Você tá tímido? Fala pra eles Pokémon Fala que você vai acabar com todos eles que zoar você, vai? Água coca latão, água coca latão, uou uou Água coca latão, uou uou Tem meri aí? Meri o quê? Meri, meri, meri uou uou Não, meri, meri uou Meri, meri, meri uou Meri... Rec check, rec check pra gringô, mascarô, pra gringô mascarô, uou 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 Bobo olhando Bobo olhando Bobo continua olhando Bobo olhando Ó lá, Bobo olhando Bobo Bobo olhando Bobo Olhando Olhando Bobo Bobo olhando E ó lá, o Bobo fechou o olho Um, dois, três e vai passarinho Oi, 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 oi Quase você faz eu cair ou eu sou a velha? Voa não? Eu não sou passarinho, eu sou um pato Um, dois, três e vai passarinho? Alguém explica pra essa velha que eu sou um pato Ei, você aí que tá filmando, explica pra ela por favor Ah, vou eu passar pano pra ele de novo Tchururu O quê? Ele foi cancelado? Ah, só faz merda mesmo Eu não vou passar pano pra mais ninguém, quer saber? Deixa quieto, deixa aqui outra pessoa passar pano Porque eu falou pra vocês Eu não vou passar pano pra mais Que desculvado Ninguém vai mexer com você na rua Você vai ficar mostrando Opa, cuidado aí É isso aí O que você tá fazendo aqui na minha área, Roger? Veja bem, eu... Você sabe que você... Eu sei É o meu melhor amigo Vem cá, garoto Você me assustou, cara Eu tenho saudade de você Pera, 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 pera Aí, louva-Deus Canta um louvor aí, vai Hoje eu não vou louvar Hoje eu vou orar Ai, nossa que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso vosso reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu O pão Não, a carne Nossa de cada dia Obrigado por ter me dado hoje Ela partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ei, carinha Ela partiu Qual é que é, cara? Bora Sai desse poço aí Bora Ela se foi, cara Deixa eu ficar Ó, corno todo mundo é Quem não for ainda vai ser Vem, vem, vem Tá bom, cara, tá bom Valeu É isso Cara, tem um monte de gente Há um mar de gente que tem aí na sua frente Solange Onde tá você? Solange Cara, tem muita gente, velho Solange Não se preocupa Ai Tá bom, cara, eu sei Eu já sei Sol Solange Ai Não, não Eu não tô vendo isso Não, eu não vi isso Não, não Como desver 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 Ai, não Pelo amor de Deus Eu não quero mais ver isso Ai Como que apaga isso da minha mente Ai Não dá Não dá Ele Ele Chegou Chegou Vou esperar aqui Vem, vem Isso Ai, os caminhões de sorvete Será que eu pego hoje? Será que tem sabor novo? Ai Chegou Oi Oi Olá Ai Meu Deus Meu sorvete, por favor Pelo amor de Deus Eu quero me refrescar E aí, só beijinho Beleza? Um carinho Um carinho primeiro Carinho também Que delícia Tudo bem com você, amigão? Você quer sorvete do que? De melão De melão? Melão eu não tenho Eu tenho essa casquinha vegetariana pra cachorro Só casquinha tudo bem Porque sorvete não pode Ei, Bartolomeu Vamos fazer a sua dieta veganinha Um brócolizinho Ah, finalmente eu vou conseguir sair do país junto com ele Como que eu não pensei nisso antes? Era só entrar aqui dentro Ah, muito fácil Esse tronco é meu Meu precioso Ninguém chega perto dele É só meu Meu É meu Você é meu Eu vou cortar esse tronco Que? Que que você falou dele? Que eu vou cortar Repete Repete pra você ver o que acontece com você Tá Eu só não saio daqui porque eu tô abraçado com ele agora Vem aqui então Ah, que que foi? Ah, Marcelo O que que esse botãozinho aqui faz? Ah, tá louco Ah, veja aí Rogério, você pode acender a luz? Eu não sou um gato Não enxergo no escuro Rogério Tá difícil de respirar Você desligou o oxigênio também? Pessoal, no tutorial de hoje eu vou ensinar a balançar um golden É simples Coloca a patinha aqui E vai pra frente Vai pra trás Vai pra frente Vai pra trás Aí Vai, Aldo Aberto De novo, de novo Vamos lá Agora eu vou mais longe Quero voar lá do outro lado Pomba Eita Vamos lá de novo, Aldo Aberto Me joga, Aldo Aberto Vai Eita Pomba Moleque vagabundo Vai trabalhar Larga esse skate Vai arrumar emprego, moleque Você acha que isso aí vai... Não dá nada Vai trabalhar Vai trabalhar Se não sou pra colocar ordem nessa casa Você não vai... Toque Você é moleque Você é moleque Tem que aprender Vai tomar espadada na bunda Fala aí pessoal, beleza? Fala la coxa e tu vão Vira o bolsa ainda não Opa, vai com calma aí O pessoal tá nervoso Melhor voltar outro dia aí Falou pessoal Mais tarde eu volto Vamos lá, Dawgerson Plié De novo Plié Plié Mais uma vez Plié Como é que é? Aprendeu Dawgerson? De novo, ó Plié Plié Mas agora você Plié 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 Ei, você que tá vendo esse vídeo aí Para de comer bacon, viu? Olá, parabéns O senhor ganhou o sorteio do iPhone 12 Só levar embora Tchau, obrigado, até mais Daqui a pouco eu volto Olá, o senhor ganhou um tablet 12 Parabéns Daqui a pouco eu volto com mais Eu vim pegar os prêmios que você ganhou Volta aqui Nome do pai Do filho Do Espírito Santo Saia deste corpo De pincher Que não Te pertence mais Saia deste corpo Metade raiva E a outra metade É raiva Saia deste corpo De pincher Que não te pertence Saia deste corpo Corpo pincher Que não te pertence Eu vou te dar um soco Ai ai Você tá ferrado Vou te dar Eu um soco Volta aqui Eu vou pegar você Eu vou pegar você Para com isso Não Chamando todos os cornos Para ver esse vídeo Cornos de todo o mundo Olhem para cá E contemplem O maior corno de todos Agora é minha vez Eu que te pego Eu vou te pegar Marcela Marcela? Marcela, cadê você? Ai não Ela foi abduzida igual a minha mãe Não Marcela, por favor Marcela? Não, ela deve estar aqui atrás da árvore Marcela, você tá aqui atrás da árvore? Marcela, você ou eu, ET? Hã? Esses fazendeiros acham que eu sou burro, é? Eu não sou burro não Eu sou dromedalho E na outra vida Eu fui uma acroba, viu? Cara, você é burro mesmo Você é um cabelo Não é um dromedalho Fica aí porque na outra vida vocês eram Ai meu Deus Eu sou bode bombado Passando na sua timeline Bode bombado Pode tirar foto senhora Pode tirar foto Bode bombado É isso aí pessoal Bode bombado rebaixado Bode bombado rebaixado sou eu Gostou? Vem cá, vem cá tirar uma foto aqui Criançada, vem Bode bombado passando na sua timeline Bode bombado passando na sua timeline Bode bomba... A mente tão lúcida não perdeu a voz A mente tão lúcida não perdeu a voz A mente tão lúcida não perdeu a voz E olha lá o bode Ei vai aonde, vai aonde homem? Eu vou passar ali Tem que pagar pedágio Pagar pedágio Toma cuidado Pagar pedágio Eu não tenho dinheiro Ouviu? Não vou pagar não Pode depositar É o que? Não vai pagar? Não vou Não vai? Deixa eu passar nessa trilha aqui Tem que pagar pedágio rapaz Vai Eu vou passar aqui rapido Tirando dinheiro do bolso aí Vamo embora Vai pagar Não vou É, olha como é que você fala comigo Onde você vai? Eu vou embora Volta aqui É maluco Que bode doido Pega esse caloteiro Ai meu Deus do céu Não deixei ele embora Volta aqui Eu nunca tive que pagar pedágio aqui nessa trilha Volta aqui Volta aqui Ai meu Deus do céu Olha como é que eu faço agora Ai amiga, calma Fica parada Tô parando ele Ai, tá atravessando a rua Ai, tá atravessando a rua Acho que ele vai adotar outro cachorro, amiga Ah não, deixa eu ver Cadê ele? Vai mesmo adotar? Ai, socorro 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 Ah, nossa Era só tirar a cabeça Foi mal Ai, ai Socorro Socorro Alguém me adota Alguém me adota Alguém Três, quatro, cinco, seis Ai, ai Pronto, sete Pronto, só consigo sete Ai, tô cansado Ai, que gostoso Nossa Ai, que gostoso Nove, dez, onze, doze Acabou Porco, toma banho Sim, viu? Olha só Porco, toma banho 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 Porco, toma banho. Sente o cheiro. Sente o cheiro, ó. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Por favor, por favor. Eu prometo não mais comer seu sapato. Socorro. É muita carta pra entregar, Harry Potter. Eu tô realmente podre. Harry podre. Sacou? Balança, caixão. Balança você. Dá um tapa na minha bunda e vai se escom... O cliente pediu 20 versões de logo. Eu fiz 22 porque eu sou um cara eficiente. Ele gostou da que eu menos gostei. Daí, pediu 10 versões desse logo. Fiz 12 versões, porque vocês sabem, né? Daí, ele pediu pra voltar com outro logo que eu tinha feito. Voltei. E fiz 5 versões de duas que ele pediu. Daí, ele mandou pro cliente e o cliente tinha gostado da outra versão. Alterei o logo de novo, mandei pra ele. Ele mandou pro cliente. E o cliente aprovou o primeiro logo que eu tinha feito lá atrás. Claro, com alterações de novo. O meu nome é Pedro e eu sou designer. Blá, 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 fala demais. Quem é que pegou o brigadeiro que tava na geladeira, hein? Vem aqui que vai tomar paulado. Foi você? Não, fui eu não. É bom. Foi você, né? Foi você. Tem cara que... Foi você. Volta aqui. Para, para, cara. Eu fui só uma colherada? Para com isso. Cala a boca. Cala a boca. Vamos lá, cachorro. Força na peruca. Você consegue. Caga. Arrasta pra cima pra saber como ficar rico em dois dias com o meu curso. Marcia, você comprou o shampoo de queda? Vamos ver. É nada. Vai comprar a ração. Vai comprar a minha ração. Sua folgada vai. Vai comprar a minha ração. Fazer o carinho no gatinho. Olha o carinho no gatinho. Está gostando? É assim que se faz, né? Para. Carinho. Vamos lá. Jeronimo. Jeronimo. Pronto, a câmera está focada. E aí, pessoal? Eu larguei o designer. Agora eu virei youtuber. Olha só. Gostou? Se inscreve no meu canal. Ai, chega de estoutor. Quem é você? Sai fora. Oi? É só uma pessoa vendo o celular. E aí, tudo bem? Me ajuda. O Rafael tinha razão. Tomar banho é horrível. Rafael, você tem razão. É. Ah, eu avisei ele. Ai, socorro. Ei, olha só o que eu achei. Olha o tamanho do meu graveto. Olha o tamanho do meu graveto. Joga pra mim, joga pra mim que eu vou pegar. Que da hora, cara. Olha o tamanho. Toda é melhor que Nescau. Tudo depende do ponto de vista. Nossa, bem melhor. Ai, estou tonto. Meu Deus. Pato-aranha, pato-aranha, sou um pato e uma aranha. Pato-aranha, pato-aranha, sou... Peraí, pessoal. Tô chegando. E aí, pessoal? Sou eu. E aí, faz um carinho aqui. Obrigado, obrigado. Pessoal, feliz aniversário. Parabéns pra vocês. Muitos anos de vida. É isso. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Você cai nessa água como a merda cai na privada. Olha lá. Uhuh. Uhuh. Oh, peixonalta, não era você que dizia que era o seu sonho voar? Socorro. Peixonalta, para de germem, homem. Vamos cantar aquela música que você gosta, vai. I believe I can fly. Janta ou não fala. I believe I can't all the sky. Aê, sexta-feira, desce o goró. Desce o goró pra mim, vai. Vira, vira aqui. Pode virar em mim. Vira em mim, cara. Joga em mim, joga em cima de mim. Vai, eu tô preparado. Será que eu posso ir embora? Eu já cuidei dessa criança aqui. Ele tá fedido, acho que ele fez cocô nas calças. Alguém limpa. É, pessoal, pessoal. Olha só pra mim. Sou uma galinha com braço. Galinha com braço ciscando, galinha com braço ciscando. Galinha com braço ciscando de novo, galinha com braço. Não mexe comigo que eu sou galinha com braço. Vamo, dog, vamo! Onde é que aperta aqui pra você andar? Bora, rapaz, bora! Me leva pra passear! Vambora! Sai de cima! Dá licença, dá licença! Ai, me ajuda aqui! Pode entrar! Tá quentinho! Não vai entrar não? Pode entrar aqui! Vem cá, vamos curtir aqui uma aguinha! Pode entrar! Não é pra deixar cair! Caiu, não é pra deixar... Sai da frente, moleque! Eu tô com caganeira! Sai da frente! Que eu falei pra você! Eu quero um goró! Um goró! Tem um goró aí? Tem um goró aí? Me dá um goró! Goró, 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 bebê, bebê! Que carinho gostoso! Volta, volta aqui! Que gostoso! Dorme, nenê! Que o gato vem pegar! Que a cuca vem pegar! Mamãe! Foi fazer carinho no cachorro! E eu vou te jantar! Dorme, nenê! Fala pessoal! Eu sou o frente de botas! Tudo bom? Olha aqui! Frente de botas! Frente de botas! Corre que eu sou o frente de botas! Igual o gato de botas, sabe? Frente de botas! Sou eu! Ai meu Deus! Onde será que está o Piri? Piri! Ela não vai me ver aqui! Piri! Enganei ela! Onde você tá, Piri? Não tô aqui! Ah, ele deve ter se escondido atrás do armário de novo! Não tô atrás do armário! Ah, ele aqui! Piri? Não sou eu! É um imã de geladeira! O imã de armário, desculpa! Você ficou preso, lindo! Fiquei um pouquinho preso! Me ajuda aqui! Eu fui abrir a porta e fiquei preso! Que bonito! Pode me ajudar, sua velha! Vem cá, Piri! Se você quer novos petiscos, novos brinquedinhos para morder, novas coleirinhas para passear, vote no SuperDog! Sou eu! Ei, Junior! Junior! Daqui sua mão! Daqui sua mão, Junior! Deixa eu fazer um negócio! Vem cá! Daqui, pressa aqui, rapidinho! Daqui! Eu só queria ficar deitada com ela mesmo! Ah, então isso aqui que é a praia? Que que é isso aqui? Não, não, não! Não me pega, não me pega! Pelo amor de Deus! Socorro! Tá vindo atrás de mim! O que que vocês estão aprontando? Um, dois, três e já! Oxi! Ai, meu Deus do céu! Depois fala aqui nós os cachorro que é bobo! Olha esses dois ser humano! Que que eu tô fazendo da minha vida aqui? Meu Deus, quanta nuvem! Eu vou pular! Eu tô no céu! Eu tô no céu, pessoal! Tô pegando nas nuvens! Cadê o narizinho? Taca no nariz! Taca no nariz! Taca no nariz! Taca no nariz! Ai, meu Deus! Socorro! No narizinho dele! Taca aqui! Pato taco, pato taco, sou um pato e um taco Aqui é gato capoeira, cai pra cima Chuck, cai Não tem coragem né, deixa quieto Outro dia nós se enfrenta Ai, ai, ai que dor de barriga Ai, 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 eu acho que eu vou cagar aqui, eu acho que eu vou cagar aqui Marlene vai logo, preciso fazer cocô Aquele Bob Esponja vai ver, eu vou ficar fortão e vou dar na cara dele Aquele Patrick Estrela que se cuide também Com licença, eu estou procurando um gato capoeirista, ele se encontra? Pode entrar, por favor, fica à vontade Cadê aquele gato? Ele falou que eu não tinha coragem, eu tô aqui agora pra enfrentar ele com a minha faquinha Vem cá, vem cá que eu vou te... Sou eu, Dog Gruger, estou procurando um cachorro chamado Chuck Dog Eu vou te encontrar, onde você está, Chuck Dog? Tô disfarçado de cabelo de cavalo Ninguém me encontra Para de se mexer, Carlos Agora eu sou uma cela Não, aqui não é um gato, é uma cela Agora eu sou um petisco de cavalo E aí, tá gostoso? Agora eu sou um feno Vou ficar deitado aqui, tá bom? Agora eu tô disfarçado de gato deitado em cima do cavalo Valeu Caminhando e cantando e seguindo a canção Caminhando e cantando... Caminhando e cantando, o que é isso? Tá louco a sua vaca, volta aqui Vem cá, vem cá, vem cá Ah, se eu não fosse desse tamanho, eu te dava um pau, viu? Tá mal Vem aqui, Zebrunça Vamos lá, fazer uns cavalinhos bem bonitos Não, não dá, tô com probleminha O quê? Ai, que dia Ah, não acredito, cara Eu não acredito, pelo amor das cabras O que você tá fazendo, cara? É, igual pichador, cara Quanto mais alto, melhor pra marcar o território, tá ligado? Procurando o Nemo aí Mó onda Eu também falo baileês Procurando o Nemo aí Disfarça Não tem ninguém percebendo que tem um Golden aqui Tá tranquilo Sai daí, cachorro no escorrega Sai, moleque Caramba Vai colocar culpa em mim agora Para de cortar minha árvore e desce Senão eu vou furar você Tá mirado aí Toma cuidado Espera aí, eu tenho uma coisa pra falar Espera aí Espera aí, calma, calma Você acabou de perder Oito segundos vendo esse vídeo Ih, olha lá, mané Olha quem tá preso agora É Olha quem tá preso aí É legal, né? É legal Fica aí dentro, né? Esbobão aí, ó Fica aí preso Era isso que nós passava, mano Olha que idiota Ó, bom dia Bom dia Ô, seu caminhoneiro O senhor consegue me dar carona ali Até a estrada do Betinho? Virando ali a direita mais pra frente? Que tá complicado O senhor vai fazer o que lá, seu uso? Eu vou comprar um... Comprar uns pão aí pro meu filho Uns peixes O senhor... Você tem dinheiro aí pra dar carona? Ô, tem o que aí? O senhor... Hein? Aceita um balagatão? Não, balagatão... Troca de me levar lá Não tem nada aqui comigo não Eu sou o urso, senhor Ó, eu tento... Tem aí... Tem aqui... Joga pra mim Tem aqui o peixe aí Que aí eu não preciso ir lá comprar, entendeu? É melhor do que ir, né? Opa, pega aí Obrigado, homem Até mais Deus abençoe, viu? Fica aí, Rubens Pronto Vamos, mãe Vamos embora Ele sabe se virar Pessoal, agora me ajuda a subir Que eu não consigo Pessoal Ai, tá difícil É isso que acontece De ajudar os outros Ai, não ajuda a gente Por que que eu fui ajudar eles? Pessoal Mãe Meu Deus, nem mamãe Mamãe Ai Que tão difícil Agora Deixa pra lá Vou ficar aqui Fala, largadicha Tomou muita água, hein? Toca aí É nóis Vou lá tomar uma aguinha também Você que me entende, né? Taca ali, pau, Marquinho Vai, taca ali, pau Nesse carro Ô, Marco, véi Mas tá devagar aí Vamos, Marco, véi Taca ali, pau Nesse carrinho Vamos Vamos Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Lembra dessa, Marquinho? Essa daí é véia, Marquinho Ih, aquele lá é o Marquinho? Marquinho, Marquinho Sou eu, Marquinho Ah, moleque É nóis Quanto tempo Que saudade Para com isso, sua velha Sai daqui, sua velha Idosa Você cheira Meu amor Velha Meu amorzão Sai daqui, sua Velha Velha Meu periquito Periquito amarelo Velha amarga Velha sem ar Velha sem velho Velho Velha sem velho Eu sou uma velha sem velho Mas eu tenho meu periquito lindo Velha, velha, velha Meu lindo Velha, velha, velha Você é meu lindo Idosa, velha Idosa Eu sou idosa velha Você é meu periquito amarelo Idosa, velha, velha Pichão amarelinho Idosa, velha Pichão amarelinho Velha, velha Sai do meu lugar Cala a boca, cala a boca, cara Sai Fica na sua Eu sei, eu cheguei aqui primeiro, pô O lugar é de todo mundo Sai fora É de todo mundo aqui, cara Vai Ai, mas que saco Eu vou falar pra mãe Não, não, pra mãe é mancada Eu vou falar Não, pra mãe é mancada Então parou, parou, parou Vai, vai, vai Ah, beleza Can't fly Ah, finalmente estou livre Liberdade Oh, meu Deus Moço, moço, não Ai, meu Deus, o que é isso? Não, pelo amor de Deus Socorro Não, não Eu só quero ser livre MC Dog novamente Qual é, parça? Toca aí, bro Bora aí de rolê, parça É, parceiro, parceiro Ai, parceiro Para se ver Eu não conheço a nossa Teca Natal Uhul Que sim, sim É, mas tem um puto O que ele está fazendo aqui Acho que ele está perdido É assim, de novo O que é isso aí? Ah, volta aqui Mais um cachorro aqui não, cara Pelo menos Deixa eu conhecer ele É, amigão É, é, é meu filho É, é, é Vem cá Devove ele Devove aqui, cara É, é Essa é a minha pessoa É, é É, é Oh, cara Uma mancada Continua Dá a pata aqui Dá a pata Coloca a pata aqui em mim, cara Ah, cara Ela fugiu com o boi E olha Que ele já é corno Ele já tem chifre, cara Vai, dá a pata aqui, cara Dá a pata Faz carinho isso Deixa eu me lamentar Deixa eu me lamentar um pouco Ai, isso Ai Aquela cabrita Vai ver só É, se bem que eu sou Uma ovelha Nem sei o que eu sou Dá a pata aqui, cara Eu já não sei mais nada Dá a pata Isso, vai Faz carinho, cara Faz carinho em mim Me consola, cara Eu não aguento mais Caramba, cara Você entendeu não? Dá a pata aqui Faz carinho Eu fui traído, mano Esse foi o motivo Por ter chamado os senhores aqui Vou mostrar pra vocês Olha só Na jugular É só assim que nós vamos conseguir dominar Olá Oi Miau Ô mãe Ô mãe Ó, fala baixo Ei, ei, ei Minha toalha Pega minha toalha Bom, eu já sei que tá frio Para de gritar Tá frio pra caramba Para Agora, entra Pega Eu tô camufladinho Você não vai me ver Eu sou apenas um 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 Eu sou Só um copo Um copo vazio De refrigerante preto Não tá me vendo Afasta essa câmera Eu tô escondido Ô, ô Aqui, ó Aqui, amigão Ô, vocês são gente boa, meu Vou fazer um sanduíche de amendoim pra eles Legal, é pasta de amendoim que fala, né? Eu vou fazer aqui Peraí Vem cá, produção É mais um, vai, põe aí Tá bom, tá bom Só mais um Vai, vai Prepara aí que eu não sei fazer esses negócios Faz com o polegar aí Deve gostar, né? Pô, vocês são gente boa, meu Caraca, eu tô aqui na frente Vou mó cota Tá bom Vou comer e vou embora Daqui, dá Engraçado Ó, gostou, né? Isso aí não morde, não, né? Ô, Deus Ó, é É muito bom isso aqui Caraca, fizeram um 3D meu Olha aqui, ó Pose do ratinho Pose do ratinho Vambora, Loura Isso aí Me amarra aí É isso aí Ué, cadê o capacete? Onde tá com... É verdade Loura não quica Vambora Loura não quica A cerela aí, meu irmão Opa Cuidado aí com a guia Ó, 100 metros Vire à direita Esquerda Direita, esquerda Eu não sei Só vira 100 metros, vira É isso aí Vamos passear Passear com o Loura José Olha aí Olha lá Olha eu Aqui Vira à direita Ó, esquerda Direita, esquerda, direita Ela partiu E nunca mais voltou Olha a moto Eu queria correr atrás E nunca mais voltou Não voltou, não É isso aí, Cleiton Eu adoro você, cara Você é o melhor dono É, eu comprei esse aqui Pra você, rapaz É Você é um cara legal Quer dizer, um cachorro legal Tá Pega Devolve aqui Pega o meu aqui Melhor dono É, morinduinho Eu tô tentando sair daqui Eu vim de lá de cima, né Pera aí Ai, mas que vida mais difícil, viu Ai, meu Deus Pera aí Pega de novo Ai, meu Deus Não, não Me ajuda Me ajuda Para de rir, sua velha Eu amo Muito Amo 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 Você Amo 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 Supergêmeos Ativar Supergêmeos Ativar Supergêmeos Ativar Agora vai, agora vai Supergêmeos Ativar Será que se eu voltar no tempo Tudo fica ao contrário Vamos ver Vê, vamos Contrário ao fica tudo Tempo no voltar Eu sei que será Será que se eu voltar no tempo Tudo fica ao contrário Vamos ver Se você conseguir Eu consigo Viu Opa Pera aí Aqui é malabari Olha aí Consegui, viu Encaixei certinho Você acha que é só você Que fica aí nessa caixa Eu tô bem confortável Aqui Filma aí Você tá filmando, né Vai colocar no Guinness Aqui O gato que entrou No tapaué Tá bom Agora me tira daqui Alguém pode me tirar Olá Alguém Ai meu Deus Tira daqui Para de filmar Rapaz E a esposa e os filhos Estão bem? Estão bem Que maravilha Pelo que eu tô vendo aqui Acho que é um braço Me joga um pouquinho mais pra dentro Olha lá É isso aí Parou, parou É um braço É um braço Tô vendo os dedos aqui Faz tempo que o senhor engoliu ele? O senhor vai gostar Vai ter que Vai resolver só o suco gastro Comemos, moço Ah não É, pois é Vai ter que tomar antibiótico também Pra melhorar Agora o senhor pode Por favor me deixar no chão Oh Ai Ai Pro outro lado Pro outro lado, moço Aê Pro outro lado que eu não tô afim Dar a volta Alfredo Alfredo, já se limpou? Não consigo Não dá Preciso lavar As partes vítimas Tchau carinha Até mais É, amanhã a gente brinca mais Peraí, peraí Eu amo você, cara Eu amo você Eu também te amo Ai Volta amanhã O que você tá fazendo? Não se aproxima Fica aí Fica aí Ai Não, não Tá com você Eu vou te E nádega com nádega Falou Concentra Concentra Ih, passou Ô amigão Peraí Pronto Yes Ganhamos Qual é a puta? Como é que você fala comigo, hein? Vou bater Abaixa Tá bom É isso mesmo Você é grande manedote Eu não tô com ciúmes Eu não tô com ciúmes Eu tô com ciúmes Me abraça Vem cá, amigão Carinho Carinho tá bom Me abraça, cara Por favor Me abraça Abraça Isso aí Abraça, família Fala aí, pessoal Aquele jacarão Engoliu o braço Eu tô com a perna Porque eu sou Um tubarão alvaro Eu que peguei isso aí Você roubou de mim Devolve Eu sou um alvarão Cuidado com... Deixa cair Só um pouquinho De novo Uma ervilinha Uma ervilinha Não precisa cair Ah, o que, rapaz? Deixa cair Deixa cair Se não eu pego Se não eu pego Se não deixar cair Eu pego Deixa cair Deixa cair Isso aí Na minha boca Na minha boca, vem Ah, hoje você tá muito legal Eu não gostei Dessa decoração Ah, é muito feia Tira, tira isso daqui Isso aí, irmão Eu maratonei o do Blau Planet Virei a madrugada Cansadaço Mas valeu a pena Várias risadas Irmão É isso aí Eu apenas aceitei Não tem mais jeito Eu fui engolido Eu fui engolido Pela árvore Cara, que decepção O que minha família vai dizer Por uma árvore, Guaxinim? Por uma árvore? Não, 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 cara Por favor Não faz isso Não escreve essa carta Eu amo você O mundo precisa de você Não se despede desse jeito Os animais e eu precisamos de você Tá doido Cansei, cansei nada Cansei nada, rapaz Roberto Roberto, posso comer um pouquinho? Olá, Roberto Tem uma vez? Sai! Não vai comer aqui, não Você não vai comer A comida toda Para com isso Eu vou te arrepentar Tá na porrada, irmão. Isso, isso. Clica aqui, compra sete petisquinhos desses. Opa, o que você tá fazendo aí, irmão? Tá impressionado. O que que foi? Eu tô ensinando ela aqui. Ela tá impressionada que não sabia comprar pra internet aqui, ó. Clica de novo e agora você vai comprar esse brinquedinho pra mim. Aquele ali. Isso, infelizmente é a rotina. Vem cá. Passou shampoo no cabelo, esfregou direito isso aqui. Tá tudo cheiroso, tá certo? Ela passou? Passou, né? Tudo bem. E as costas? Passou a bucha também? Tá tudo certo. Deixa eu ver o peso, beleza. Não vai afundar a floresta. Tá tudo certo. A perna depilou, a perna, beleza. Menos pesada, não vai afundar mesmo. Então tá bom. Vamos tirar uma foto? Pode tirar foto com ela? Pode tirar. Pode tirar foto com você, sim. Então vem cá, vamos lá. Opa, e aí? Pronto. É vídeo, viu? É vídeo? E aí, pessoal, eu sou o urso daqui da floresta, o Segurança na... Tá bom? Pronto. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Então vambora. Necessário, somente o necessário. Opa, esqueci de uma coisa, viu? Meu Deus. Esqueci de uma coisa. É um ritual que nós fazemos aqui. Ai, não. Vamos fazer aqui com você também, ó. Peraí, uma rogiscada e minha pata esquerda na perna esquerda e minha pata direita na perna direita. Tá bom, agora pode vir. O lanchinho tá... É, vamos lá, vamos lá. O necessário... Pessoal, me acompanha. É, somente... Eu sou um hipopatamor, hipopatamor. Ah, pega aí, branca de neve, come que isso aqui é bom pro coração, faz bem. Não quero dormir. Não quer? Não quero. Então tá bom. Eu como então. Passar bem, viu? Foi bom te conhecer. Até mais. Cachorro, eu já vim aqui brincar com você, tá bom? Vou lá na cozinha pegar um copo de leite. Opa! Desculpa! Alguém tira essa criança daqui, Marcia, por favor. Eu também amo você, minha saponca. Nossa, como você é selvagem. Dia 997, eles não suspeitam que eu sou um pássaro no corpo de um tigre. A espuma foi o toque perfeito para o disfarce. Greenpeace! Greenpeace! Socorro! Tobi! Tem como você ir no mercado e comprar duas laranjas? Então vai lá. Tobi, esqueci. Compra também duas mexericas. Tá bom. Vai lá. Corre lá e volta logo, tá bom? Tobi, esqueci. É... O dinheiro. Tobi. Você sabe o que você tem que fazer agora. O quê? O que eu tenho que fazer agora? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, a nadar, a nadar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar... Vem, tá gelado. Equilíbrio, pessoal. Equilíbrio. Calma, vamos. Calma, equilíbrio. Tá bom, tá bom. Só falta mais um agora aqui. Wellington, Wellington, vem aqui. Wellington, sobe aqui. Sobe aqui para nós não entrarmos nesse book, rapaz. Maneiro, cara. Uma pedra que come, olha lá. Come tudinho, pedra. Vamos crescer, vamos virar uma montanha. Vamos virar uma montanha. Sua pedra é linda. Dá mais para ela, dá mais para ela, Marcos. Come tudo. Eu sou cachorro de mer, eu sou cachorro de mer, cachorro de mer, cachorro de mer, cachorro de... Você por acaso viu alguma lente transparente voando por aqui de noite? Não? Ai, caramba. Idiota. Cué, 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 cué. Cala a boca. Cué, cué, cué. Cala a boca. Cué, cué, cué. Cala a boca. Cué, cué, cué. Idiota. Ô... Epa, epa. Onde você vai com a sua mão aqui? Ei, não, não, não. Faz aqui em mim. Ei, vem cá. Vem cá com essa mão. Faz carinho em mim aqui. Vem cá, cara. Por favor. Ele não está nem aí. Ele está de costas para você. Vem cá. Eu vou fazer um carinho na sua mão também. Vem cá. Olá, senhores mafiosos. Desculpa atrapalhar a reunião de vocês, que provavelmente vocês estão falando sobre como dominar o mundo, mas alguém viu as minhas lentes de... Ah, desculpa. Desculpa. Sai daqui, vai. Não faz as minhas lentes de descontato. Não mais apareça aqui de novo, hein? O que que é? O que que é? O que é? Tá doidão? Foca. Foca na foca. Foca na foca. Foca na foca. Foca. Foca na 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 foca. Me chamem de Goku terrestre. Contemplem a mais nova tecnologia debaixo das minhas camadas gostosas de pele. Ai, meu Deus. Vira, vira, vira. Contemplem o Goku. Eu reencarnei numa cabra. Eu posso fazer qualquer merda que ninguém vai falar nada porque eu sou macabra. Epa, vai pra lá com a sua mão. Vai saber onde você enfiou ela. Eu tô brincando, cara. Tô de sacanagem. Faz o carinho. Me beija. Isso, me beija. Foca aí. Vem, vem. Ei, pessoal. Encontrei. Encontrei. Olha o que eu encontrei. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Ela vai sumir. Segura, pessoal. Segura, pelo amor de Deus. Segura ela. Não dá pra tampar. Coloca no balde. Leva pra cá. Se você se chama Oliver faz miau. Cala a boca. Se você se chama Oliver faz miau. Idiota. Se... Eu não posso morder. Eu não posso morder. Eu não posso morder. eu quero morder, eu não vou morder, calma, eu não vou morder, eu quero morder, eu vou morder, eu tô quase mordendo essa criança chata do canal, mas eu tenho, mano, me leva, me leva, me leva, pelo amor de Deus, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, foca na foca, foca na fossa, com licença, senhoras, com licença, você que tá com o celular aí, a senhora consegue pesquisar pra mim um negócio aí, é, onde está a lente de contato do meu amigo, por favor? Hã? Tá vindo aqui de dentro? Hã? Isso aqui por acaso é uma pokebola? Você apresonou um gatinho aí? Ai, ai, o que é isso? Ai, meu Deus, ai, eu tô sendo puxado, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, ele tá me engolindo, eu falo que eu amo meus... Cuidado, salsicha, o fantasma, atrás de você, cara, atrás de você, ai, eu tô meio suscurento, hein, hein, salsicha, cuidado, ai, meu Deus, ele vai te dar de cara, como vai dar, vai, vai... Meu Deus, socorro, agora é a janela, ela tá me sugando para fora desta casa, não, socorro, eu tô esmagado aqui, falou, otários, até mais... Eu não sei nem como é que eu subi aí, pelo amor de Deus, fica comigo, eu não vou soltar, eu não vou soltar, solta, solta a minha perna, por favor... Angélica, levanta desse chão gelado, tá molhado, Angélica, levanta, Angélica não é diário de uma paixão, Angélica, vambora, Angélica, para de fingir... Cabra, cobra, 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 cabra, 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 cabra... Vem, Brutus, vamos bora... Vem, Brutus, eu vou ter que ir aí te pegar, eu vou aí... Ih, pronto, vem, Brutus, vai na frente... Você é maior que eu, pera aí, pera aí que eu vou pegar a pedra aqui O quê? Peraí Brutus, se eles fiarem eu ataco neles, né? Vamo Brutus! Ah não, esquece, eu não vou atacar pedra, eu tenho você! Eu esqueci que eu tinha o Brutus, vamo Brutus, olha aqui! Você para com isso viu Brutus? Rômero Brito, meu pai, Guarapuzus, buzos, buzos, minha praia, minha arte! Ai! Ai meu Deus! Onde é que eu tô? Que que é isso? Que que é isso? Ai, tô rodando! Gente! Pessoal, olha aqui! Pessoal, vem cá! Ai, tá doendo! Ai meu Deus, saiu de mim! Ai, tá falando, eu tô se mexendo, vem aqui! Sai, lógico, eu tô mexendo, eu tô vivo! Meu Deus, olha só! Elaine, Elaine, o que que tá acontecendo? Eu já vi isso aí! Já vi isso aí, aconteceu com a Rebeca também! Arnaldo, Arnaldo viu, Arnaldo! Arnaldo vem aqui, olha lá! Olha aqui Arnaldo! Nossa, isso aí! Aconteceu com a Rebeca? Aconteceu sim! Pois é menino, depois fica grande aí, sai andando isso aí! Comprica! É! Comprica tudo viu, toma cuidado! Ei cara, por favor, qual é que é? Me solta aqui! Eu prometo mais não segurar no teu cabelo pra fazer umas comidas gostosas! Mas vem cá, ficou boa a comida, não ficou? Linguine? Oh galinha, coitadinha de você! Mas não se preocupa, que nós vamos comer você! Me solta! É! Olha aqui, nós vamos te engordar e depois vamos fritar você na panela pra comer! Vai! Seja livre e aproveita a sua vida! Se eu mover um centímetro a minha pata pra fora ele vai puxar meu pé! Eu estou aqui escondido, estou invisível, ele não pode me ver! Ah não! Aí lá vem ele! Como é que eu desço agora? Como é que eu desço? Joana, socorro, estou preso! Ah! Obrigado! Todos os passageiros a bordo! Ei! Ei! Oh! Doce de leite é melhor que brigadeiro! De acordo com os meus cálculos consigo ver o buraco de minhoca para o universo paralelo ou até mesmo a viagem no tempo! Ai! Eu estou vendo! Senhor, por favor, poderia deixar o Júlio sair para brincar um pouco? Ah, tá bom! Sai hein! Júlio! Pode ir lá! Ele deixou! Ele deixou! Eu quero cagar na terra! Eu quero comer terra! Até que enfim aquela cobra preta não me encheu mais o saco faz uma semana! Que isso? Ah, ela está de volta! Vem aqui! Eu vou te pegar! Eu achei que eu tinha acabado com você! Vem aqui! Ai, chamei o rabo! Fala, Pato Donalds! Isso que eu faço! Não! Por favor! Não faz isso, cara! Não fica debaixo do carro! Você não quer fazer isso? Não é isso que você está pensando! Não? Não quer? Ah, então eu vou ficar aqui! O segredo da vida é manter a paz no lugarzinho aqui, suave, entendeu? No pasto aqui, com ar condicionado natural, tá ligado? Tosa leão, as lhamas ali, ó! Só vendo! Opa! Tudo bom, Janaína? É, Janaína é da hora! Quando tô de frente parece que tô de lado! Quando tô de lado parece que tô de costa! Quando tô de frente... Todo mundo seguindo o Patinho Feio! Vamos seguir ele! Segue o patinho feio! Olha só a cara dele! Olha só a cara dele! Segue ele, mãe! Pronto, pronto, pronto! Aqui tá seu chinelo! Aqui tá seu chinelo! Pega ele! Vamos brincar! Não vai rolar! Pronto, pronto! Peguei o brinquedinho! O chinelo e o brinquedinho! Agora a gente vai brincar, né? Não, agora não vai brincar! Tô brincando! Quando eu tô de frente parece que eu tô de lado! Quando eu tô de lado parece que eu tô de costa! Quando eu tô de costa parece que eu tô de frente! Quando eu tô de frente parece que eu tô de costa! Pessoal, espera por mim! Eu tô bem! Mantendo a pose, mantendo a pose! Pessoal, pessoal! Espera, espera, espera que tá errado! A fórmula de Bhaskar com o cateto do quadrado da hipotenusa não tem nada a ver com o controle gravitacional de uma orbe em forma de geóide no meio do espaço! Em resumo, basicamente eu caguei nas tuas coisas! E é isso que o mundo faz com você! E o verdadeiro sentido da vida é fazer carinho em mim e me dar atenção! Vamos, vamos, vamos entrar! Não, 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 não! Vai, por favor! Levanta daí! Vem brincar comigo aqui, cara! Vem fazer minhas coisas, entra! Tô entrando, tô entrando, tô entrando! Pra lá! Entra! Deixa, cara, por favor! Não, 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 não quero ir! Vem aqui! Que criatura mais linda! Peraí! Sai! Você não é o Rei Julian! Claro que eu sou o Rei Julian! Muito menos o Maurice! Não! Sai daqui! Você me enganou! Eu sou o Rei Julian sim! Você me obedeça! Eu vou te machucar! Olha! Toma cuidado! Como você fala, garoto! Ei, ei, ei! Calma, calma! Tô aqui! Por que que choras? Fala pra mim! Pode falar! Pode falar! Conta! Fala! Tá bom, eu falo! É! O que que foi? Eu voltei nele! Não! Fica tranquilo! Vem cá! Meu nome é você! Fica tranquilo! Não tem problema! Eu não sabia! Não tem problema! Sim! Você é um bom amigo! Eu sou um bom amigo! Fala! Você é um bom amigo! Isso! É isso que eu quero ouvir! Obrigado! Tá! Eu sou o seu único amigo, viu? Eu sou! Eu sou! Amiga! Eu sou o seu único amigo! É você demais! Será que você pode abrir? O que é isso? Não! Isso aqui é um presente! Isso aí tá vivo! Não, não! Tá morto já! Eu caixei na rua! Olha aí! Tá agonizando! Volta aqui! Ei! Quem que é? Pera aí! Esse moleque de novo! Vai embora! Vai embora! Ai! Cala a boca! Não! Não! Por favor, cara! Não! Ai! Meu Deus! Tá chegando! Ei! 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 Tem uma oh sentence de moça! Tem uma ohonte kind Madison! Hã? Vi do ramo! Ele tá ficando espelachos por melhor vidadão! injuredimento! Ti ho ky Weo! L Quچ Because! Opa! Tava! Tava no chão! Tava no chão! Tava no chão, tava no chão! Tava no chão! I! Obrigada, vocês estão afim de umas, ah, caspas? Hum? Hum? Hein? O gato que eu ia roubar a roupa de Roma, a rainha com raiva, a rainha com raiva resolveu a realidade. A cada vez que eu penso, eu penso que eu deveria pensar mais sobre o que eu estou pensando. E pensando nisso, eu penso que eu deveria estar pensando e não pensando no que eu posso pensar. Eu já falei que aqui na rua tem que colocar máscara, coloca máscara. Não, cara, ela mudou, eu tô falando pra você. Deixa eu só mandar uma... Olha lá, eu acho que é a mensagem dela. Deixa eu pegar o celular. Deixa eu pegar o celular e colocar uma mensagem dela. Não vai mandar mensagem pra ela, tá sendo besta. É a mensagem dela, cara, ela mudou, cara, eu juro pra você, cara. Ela é uma pessoa diferente agora, ela falou que... Quem que é o cachorro mais lindo? Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Calma, pera. Quem que vai... Calma, quem que vai ganhar uma passagem pra Disney? Eu, 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 com certeza sou eu. E quem que é que mija no meu tapete toda vez? Eu também. Não, isso aí não sou eu, não. Ah, eu adoro domingo, olha lá. É isso aí, pessoal, me carrega. Me carrega que hoje eu sou o dono de vocês. Truco! Seis! Seis, rapaz! Vai! Fé com seis! Fé com seis! É nove! É nove! É nove! É nove! É nove! É doze! Doze! É doze, então! É doze! É doze, então! Vai dentro! Caladrão! Caladrão doze! Volta aqui! Pera aí, vamos voltar aí, não dá pra voltar não. Pessoal, volta aqui! Porque, raios, eu não peguei os últimos docinhos da festa, coloquei na bolsa da minha mãe e levei pra casa. Te dou uma rasteira e joga banana. O que é que você faz? Te dou um mortal e pego por trás. É, valeu. Aí, ganhou o pão. Carameeeelo! Chocolate! Sai! Vai lavar a mão! Aqui, tá colocando... Sai! Até que é bom, né? Ai, que delícia! Ô, pai! Ô, pai! Pai! Fala! Eu posso ir no shopping? Vê com a sua mãe, viu? Mas ela falou pra eu falar com você! Eu nunca cheguei nessa parte. Desce! Pula! Desce! Pula! Pula! Desce daí! Pula! 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 Agora eu preciso enterrar essa preciosidade e ninguém pode saber o que eu faço. Eu cago preciosidades. Ai. Olha a senhora abelha ali. Fala, senhora abelha. Tudo a beleza? Oi, aí! Tudo a beleza! É nóis! A beleza é nóis! Caraca, irmão! Do céu! Então, é assim que é aqui fora! Caraca! Mano! É gigante! Eu achava que era um pequeno! Salvou, Gavião! Salvou o espirado! Agora me joga daqui! Vai, Gavião! Me joga! Eu tô pronto! Carrega! Carrega logo! Eu tenho que trabalhar! E aí, galerinha? Esse aqui é o Bia, meu urso! Sou eu! Se você quer saber como procurar um gatinho... Cadê o gatinho? Só chamar ele assim! Cadê? 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 Tô aqui! Fala! O que você quer? Fala! 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 Eu vou discutir com você! Você tá com a minha chuquinha! Você colocou ela no cabelo, mano! Devolve! Desenrola isso daí! Me dá isso aqui! O que você tá vendo aqui? Devolve! Que porcaria é esse aqui? Quem que é esse aqui? É do Blue Planet! Interessante, hein! Tô gostando! Devolve aqui! Daqui é meu! É o criança! Devolve aqui! Meu! 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 Isso aí, galera! Cão leão na área! Não se assustem! Essa juba aqui foi feita pelo nosso amigo Jassacão! Meu irmão! Que cheiro é esse, cara? Tá vindo daqui, cara! Que coisa! E aí, pessoal do avião! Hoje eu não vou na bagagem! Eu vou aqui com vocês! E aí, mano? Fala aí aí! Beleza? E aí? Não, e aí como é que tá seu dia? E aí? Não, fala aí aí como é que... Tá de brincadeira com a minha cara? Falou! É, Januário! Por aí não, homem! Vai cair, olha lá! Ei, tá bêbado! O que acontece? Vou ter que levantar você! Vamos, homem! Levante do chão aí! Bebeu demais! Vem! Vai com o carro! Vai, rapaz! Tem que dar comida pro filhote! Tá bom, tá bom! Bora, bora! Olha lá! Vou ter que agora... O que é isso? Ajeitar a cadeira! Tá bom, Januário! Vai lá! Vambora! Sobe aí! Vambora! Tá difícil pegar a cadeira dali! Vamos passar aqui! Bora, vai! Sobe logo, Januário! Tá, pá de reclamar! Chega! Tá aqui! Os filhotas esperando lá! Vambora! Duplo chute invertido com pirueta! Passa no anel de fogo! Passa o outro no anel de fogo! Passa de novo pra ver se não foi sorte! Passa o outro também! Giro de ré, proteção pra cagar na moita! Eu vire em cima, você vire embaixo! Você faz zigue zigzague! Teres zag, e eu destato aqui... Brother, solta um né maior! Sa patinho, aqui, ó! Marcella, me solta! so é uma piada, pra você! Aí! Ese aqui é um sketch! Entendeu? Skate mais cat? Não? Aí Marquinhos, se ligou! Pombagina, sacou? Sai desse corpo! Não desperteço! Ai meu Deus, eu vou ter que tirar esse espírito como? Vou ter que tirar com a boca! Sai desse espírito! Sai desse corpo! Me solta, cara! Deixa eu fazer... O que você tá fazendo aí? Tá isolado! Acabou! Acabou! Vambora! Passear! Rafael! Tô tomando banho, mãe! Vambora! Tchau! Deus abençoe! Lava a mão, viu? Tô de olho em você! Falou, Ronaldinho! Tchau, Dona Florida! Eu era malvadão! Agora que chegou esse gatinho, eu sou o cachorro mais feliz do mundo! Eu sou muito feliz! Ui! 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 Tá quente! Tá quente o chão! Cuidado! Vai colocar o chinelo! Ui! Ui! Tá quente! Tá quente! Tá quente! Tá quente! Tá quente! Enche esse vaso com teu mistério! Eu te miau bençoo, gato! Em nome dos sete gatinhos! Quem que é o patinho feio? Vem aqui agora que você vai ver! Como é que é? Vem aqui agora! Volta aqui! Vem pra lá, rapaz! Fala quem que é o patinho feio! Fala quem que é o patinho feio! Pô, você vai falar na minha cara! Tá fugindo por quê? Olá! Eu sou o Travis! Esse aqui é o meu cachorro! Ele... Você peidou? Pessoal! Fala! Fala! Eu tô aqui! Cadê ele? Aqui ó! Aqui aonde? Gataiada! Fala! Cadê você cara? Onde ele tá? Alguém viu ele? Albert! O que eu tô achando? Tá puro! Epa, epa! Fiscal da quarentena aqui! Distanciamento! Vamos manter o distanciamento! Vai pra lá! Vai pra lá! Só eu posso que eu sou cachorro! Ah, isso! Faz carinho! Pena de urubu, pena de galinha! Você é a cabra mais feia dessa terrinha! Ah é? E você é a mulher que vai ficar aleijadinha! Mexe comigo não! Quem que é o gato mais lindo? Gatinho lindo? Gatinho lindo? Gatinho lindo? Pelo amor de Deus! Cara, não aguento mais isso! Gatinho lindo! Não, fica calmo! Eu li no livro... Cara, sai daí! Você tá viajando! Quero só dar algumas voltinhas que você chegava em outro tempo! É a máquina do tempo essa aqui! Vamos ver! Olá? Ai, tá quase pra ficar perfeito! Tá quase... Amélia! Oi! O que você tá fazendo? Eu... Eu sou um prato... Caindo! Se concentra! Não vai cair! Vambora, pangaré! Abaixa! Bora, pangaré! Bora, pangaré! Bora! O que é esse cara aqui? Rapaz! Me solta! Rapaz! Eu tô protestando! Eu tô protestando! Eu tô protestando! Ficando nas ruas e você... Ai, pronto! Vai pra casa! Vai! Vai pra casa, gado! Vai! Isso aí! Vai! Vamos lá! Falta muito! Malhando aí! Eu tô te ajudando aqui! Tô te ajudando! Tá ficando mais leve aí pra você, hein! Isso! Continua! Ó! Entrei, hein! Vambora! Marcela? O que que é isso? Hã? Unha branca? Quem pinta um... Hã? E esse cheiro? Ah não, Marcela! Unha branca? Com esse cheiro? O pé tá preto aqui! Vai! Vai tomar banho! Vai tomar banho! Vai tomar banho! Sai daqui! Sai da cama! Sai da cama! Eu durmo aqui, Marcela! Você não sabe! Sai daqui com esse pé! Imundo! Tá tudo preto! Aqui embaixo! Sai! Ah! Entra aí! Fecha aqui! Tá frio! Desculpa! Isso! Vai fechando! Vai embora daqui! Tchau! Ô Regina! Que palhaçada é essa aqui! Eu adorei! Gente! Gente! Peraí! Cheguei! É assim que um panda faz! Tira pra mim aqui! Eu adorei a roupa! Vai azul! Vai azul! Tá na frente! Tá na frente! Vai, apostei 3 petis com você! Não! Deixa o amarelo passar! Vai! Você consegue, azul! Isso! Corre tardatário! Isso! Mais três voltinhas! Isso! Oiii! Eu sou documento, entendeu? Dog mais documento, não? Oi, Riley Bear, are you finished? Shut up, shut up! Coloca mais aí. Que good boy, eu sou brasileiro, apesar de ser pastor alemão. Gabriel, Gabriel. Gabriel, acorda. Minha comida, cara. Ela não se coloca. O que você tá filmando? Deixa eu dormir. Gabriel, acorda. Vai colocar minha comida, Gabriel. São cinco da mãe. Cinco da mãe. Aí, Georgetta. Meu carrinho já foi aprovado pela CBL. Roda-cromada, pintadão, bi-posto. Agora, as cachorra-pera. Ei, adivinha que dia que é hoje? É hoje, é hoje, é hoje que eu saio da quarentena. É hoje, é hoje. Não, infelizmente, não. Segunda onda, bebê. Segunda onda. Finalmente, depois de dois mil anos. Ai, o cheiro e a textura do corredor. Acho que eu quero ficar por aqui mesmo. Fala pra mim quem quer. Fala pra mim. Quem que é louro José perto de você? Fala. Louro José não é ninguém perto de você. Eu falo isso na sua cara, olhando nos seus olhos. Fala pra mim quem quer. Pronto, Rafael. Olha o banho. Que gostoso. Não é bom? Tomar um banho. Não, não, não. Não, no rabo não. Ai, meu Deus. Shampoo não. Deu shampoo no bolo. Ai, não. Eu não quero shampoo. Vai ficar cheiroso, vai ficar cheiroso. Socorro, alguém me ajuda. Ela tá me maltratando. Rafael, para. Socorro. Rafael, tá filmando isso? Rafael. Ai, tá filmando, é. Ah, eu vou mandar esse vídeo aí pra associação dos animais. Ah, eu vou mandar esse vídeo aí pra lá.